O Skill Up, pra quem não conhece o Skill Up é um dos maiores, digamos assim, analistas, reviewers aí do YouTube mundial, tá? As análises do cara, apesar do cara ter 631 mil inscritos, pode ver aqui que a análise dele do Assassin's Creed Valhalla que ele colocou ontem, em um dia, já está somando aí meio milhão de visualização. O análise dele do The Last of Us 2, por exemplo, já está aí acho que em 3 milhões, então assim, o cara manda muito bem, é bem conceituado hoje no mundo dos games, na questão análise. Bom, o título aqui da análise dele sobre o Assassin's Creed Valhalla é o seguinte, eu estou bravo que eu perdi tanto tempo em Assassin's Creed Valhalla, então só pelo título você já consegue ter uma ideia do que o cara aborda, né? Na análise dele. Ele fala que o jogo começa muito bem, parece que tem uma história bem interessante, só que quando chegou ali, mais ou menos nas 20 horas, olha só, 20 horas, 20 horas, ele falou que ele já começou a cansar do que o jogo se propunha a fazer. que é você invadir cidades, né? Fazer lá pilhagem e tal. Com 20 horas o cara já começou a ficar cansar, falou, pô, será que o negócio vai mudar ou vai continuar isso? Com 20 horas. E ele falou que não mudou, não mudou. O jogo foi até, ele até cita aqui, bem especificamente, ele cita que o jogo foi até 67 horas fazendo exatamente as mesmas coisas. O jogo não tem propósito, se torna cansativo, se torna extremamente repetitivo. Como o jogo não apresenta personagens bons, então a história não é boa, né? Então assim, ele fala que é um desastre total e ele fala que ele se arrepende de ter jogado o jogo tanto que ele jogou. Então assim, é exatamente o ponto que eu quero chegar aqui, né, Biondi? Que a gente estava comentando antes. Mas esses jogos que se propõem a colocar o mundo aberto, só por ser mundo aberto, que é o caso dos jogos da Ubisoft, né? Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, então assim, a Ubisoft, pra mim não dá, pra mim não dá mais. Eu não consigo mais jogar jogo da Ubisoft, praticamente. Se eu pego um jogo da Ubisoft mais recente, eu tenho que focar só na história. Eu tenho que ignorar completamente essa questão aí, né, da SideQuest, porque SideQuest são uma bosta. O mapa é uma bosta, não tem nada pra fazer. É um conteúdo chato, repetitivo, enfim. Enfim, é a minha opinião. Pra mim aqui, quem estava animado aí pra jogar Assassin's Creed, pela história, né? Então assim, ó, tira o cavalo da chuva, porque é uma porcaria. Agora, se você gosta desse estilo de jogo, né, onde você vai levar aí 100 horas fazendo a mesma coisa, manda bala que esse é o jogo pra você. Cara, e a análise dele não foi a única que teve mais ou menos o mesmo tom. Eu tava vendo a análise do Operation Long Gamers, e ele falou mais ou menos a mesma coisa. Ele falou que, tipo, o começo é excelente. O começo, assim, até você chegar à Inglaterra, a jornada até a Inglaterra é excelente, é muito boa. Ele ficou, assim, super envolvido com o jogo. Só que aí, quando chegou na Inglaterra, né, depois de mais ou menos esse tempo aí, ele falou, umas 20 horas de jogo, ele perdeu interesse, porque continuou tudo exatamente igual. E toda a jornada, né, que foi feita até ali, né, pelo fato de, tipo, não ter mudado nada, de ter continuado tudo exatamente a mesma coisa, né, depois que chegou na Inglaterra e tal, continuou, tipo, tudo a mesma bosta. Então perdeu até aquelas 20 horas primeiras que ele gostou bastante, perdeu o peso. Porque, tipo, toda a jornada até a Inglaterra, ele falou que quando ele chegou, assim que ele chegou na Inglaterra, que ele desembarcou na, na, que ele desembarcou da Nau e começou a, sabe, explorar e falar, tipo, agora a gente tá em território inimigo, a gente tá em uma guerra, nossa, vai ser muito louco. Mas, tipo, continua exatamente a mesma bosta de antes. Então ele falou que ele perdeu totalmente o interesse. porque o jogo, ele, ele não se altera. Ele exatamente o mesmo loop durante horas e horas e horas e horas e horas. Exatamente. Você acha, né, um novo povoado, você encontra algum personagem relacionado a esse novo povoado, aí você vai lá fazer, o cara aqui do Skill Up até cita isso, você vai lá fazer de 5 a 8 missões pra esse cara. aí você, no final, vai lá e faz a pilhagem. E aí, fez a pilhagem da cidade, vai pra outro lugar, acha outra cidade e isso se repete. E se repete, assim, por 50, 40, 50 horas. Então, meu amigo, não dá, né, não dá. Eu tenho, eu tenho mais coisas pra fazer aí, tenho outros jogos pra jogar. Fora, né, Biond? Aí, em cima disso, você coloca aí, né, você coloca os famosos bugs, bugs da Ubisoft, você coloca aí uma otimização pork, né, porkíssima, já conhecida da Ubisoft também. Quer dizer, o jogo não roda nem 4K 60 FPS no Series X. Então, nem nos consoles atuais da nova geração, que tem um hardware aí, foda, nem nesses consoles o jogo consegue rodar bem, pra vocês terem uma ideia de como que o jogo tá mal otimizado. Na verdade, né, Biond, você tá até falando pra mim que nem numa RTX 3090 o jogo tá rodando liso. É, não lembro se era 3090 ou se era 3080, eu só sei que independente de qualquer uma das duas, não tem nenhum motivo pro seu jogo não rodar 4K 60 FPS. Não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. Então, você coloca esses problemas aí, em cima do jogo, né, mundo aberto e repetitivo, cansativo, história fraca, personagens fracos, uma lacraçãozinha de leve aí, né, também, né, que você pode mudar o sexo do personagem durante o jogo. Então, coloca tudo isso aí, né, faz um pacotão aí Ubisoft e aí você tem Assassin's Creed Valhalla. É, pra mim, eu vou passar longe. Esse é um jogo aí que eu vou pegar quando tiver aí na faixa de uns 60, 70, 80 reais, numa promoção, a versão completa com todos os DLC. Antes disso, eu não pego e não jogo, mas nem, nem fudendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho